Nós passamos a tarde de hoje aqui na Câmara dos Deputados, reunidos com o deputado Alessandro Molon, relator do Marco Civil da Internet. Eu sou francamente a favor da neutralidade de rede, que é a mesma condição para todos os internautas terem a mesma capacidade e velocidade na internet. Agora estamos finalizando o texto, a redação dos artigos, para que nós possamos votar o mais rápido possível, provavelmente na semana que vem. Obrigado.